Fala galera do canal Dreadgames, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente no game Eurotruck Simulator 2, estamos aqui no mapa RBR, na cidade aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vamos pegar aqui uma viagem com o nosso G8 aqui, 1800, destino Criciúma, hoje a viagem aqui é no sul do Brasil. Para eu terminar o rodoviário aqui de Porto Alegre, achei bem pequeno, para falar a verdade para vocês, tem quatro plataformas aqui, eu não sei se é isso mesmo, achei que era um terminal grande, igual um Tietê, uma cidade assim, mas que é capital, Porto Alegre, mas aparentemente não. Vamos já fechar aqui a porta do Bruto para a gente seguir viagem. Portas fechadas, voltamos aqui para a nossa câmera interna, vamos soltar aqui o freio, né? Bora partir para Criciúma galera, espero que vocês curtam a viagem, não esqueçam de deixar o like aí, quem está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva aí, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações. É pequena, mas é bem ajeitada. Tem um bicicletário ali na frente, o pessoal chegar aqui, pegar o busão e deixar a bike. Aqui ó, mas está tudo pichado aqui a entrada, hein galera, aí, aí, essa é uma das características da cidade grande, né? Infelizmente essas pichações aí. Vai o nosso busão V8, bravíssimo, hein? Já fechou aqui o farol para a gente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. É, então era para ficar na esquerda, a Matilde demorou e não olhei o GPS também. Vire à esquerda. Muito obrigado, Matilde. Fábrica da Volvo aqui, ó. Esse bandeirinho da Volvo, tem uma fábrica bem aqui, ó. Está escrito aqui, ó, o Volvo. Hoje o nosso busão é Scania, o G8 Scania, o 1.800. Vamos saindo aqui da rodoviária de Porto Alegre. Não lembro de ter feito o gameplay aqui na região de Porto Alegre, tá galera? Não só aqui... Prepare-se para virar à direita. Não só aqui para o canal, mas acho que no mapa RBR é a primeira vez que eu estou rodando aqui por Porto Alegre, viu? Vire à direita. Bora, Matilde! Natalzão, Matilde! Prepare-se para virar à esquerda. Não comprei nada para a Matilde. Vai ficar sem presente. Vire à esquerda. Mas temos que agradecer aí a Matilde, né? Por mais esse ano aí. Ó o busão da Reunidas aqui. Não dá para vocês verem. Deixa eu colocar aqui na canoa externa. Ó o busão da Reunidas. Vem ali na esquina. Será que ele está indo lá para o terminal também? Provavelmente, né? Ó o cantão... Ó o cantão... Ó o cantão... Achei que ia fechar a brilha. Fala, não estamos dando sorte com o semáforo, né? Como eu falei, a Matilde vai ficar sem presente. Eu estou ainda sem aquela verba aqui do canal. Aquela verba bacana, né? Por enquanto aí, o que a gente está recebendo aí... Estamos pagando as parcelinhas do setup. Graças a Deus começou a entrar um dinheirinho agora nos últimos dois meses, né? Que as visualizações começaram a subir. Espero que Deus continue abençoando a gente aí pelo ano de 2023. Que vocês possam aí continuar acompanhando o canal Andrade Games. Eu posso estar trazendo para vocês aí um conteúdo bacana. Olha a bombadinha eletrônica. É... Radar eletrônico. Continue à direita. E depois vire à direita. E agradecer vocês também, né? Pela companhia aí. Vire à direita. Por esse finalzinho de 2022 aqui. Show de bola. Onde o canal... Saiu ali do... Estava estagnado, né? E decolou novamente aí com as gameplays de Euro Truck e American Truck. O ano que vem aí. Vamos ver se a gente traz mais novidades. Fazer algumas parcerias. Trazer desconto em equipamentos para vocês. Fazer vídeos de setup logo em janeiro. Vou estar de férias, galera. Continue à esquerda e depois continue em frente. Vou trazer vídeos de setup aqui. Dar dica para vocês aí montarem. Siga em frente. Um cockpit aí com três monitores. Trazer aí os dashboards que eu faço dicas de configurar dashboard. E vou abrir enquetes, né? Lá na aba comunidade para vocês escolherem aí o tema que vocês querem que eu traga aí para o canal. Aproveitar que eu vou estar de férias e criar um conteúdo diferenciado para vocês aí. Para dar uma agregada também no canal, né, galera? A gameplay a galera já conhece, já sabe, já vem e curte. Mas tem muita gente aí que pergunta como montar, como que eu faço, onde eu compro. Então eu vou dar as dicas aí do que eu montei. O que você pode comprar para facilitar a sua vida, para montar, né? O que eu acho de qual equipamento você vai começar ali com o G29, o G27. Qual um bom monitor. Já compro um monitor legal pensando no upgrade para três telas depois, né? Como que eu faço para juntar os monitores aqui, ó. Onde que eu consegui esse material. Então aí... Vai ter muito conteúdo bacana aí já no começo de 2023. Espero que vocês continuem aí comigo durante o ano. E na medida do possível, né, galera? Vamos ver se a gente consegue aí fazer plays online. Com a comunidade. Aqui me falta tempo, né, galera? Às vezes eu sento aqui e gravo dois, três vídeos. E eu não passo o dia jogando, né? É até engraçado. A galera fala, nossa, se eu tivesse um setup desse... Adeus vida social, né? Se eu fosse solteiro, talvez sim. Mas quando você é casado, né? Você tem as crianças para cuidar. Você tem a casa aqui, a esposa. Você tem... Eu tenho o meu trabalho também no dia a dia, né? Então, às vezes até sinto aquela vontade de sentar. Você não, vou... Vou ficar jogando hoje. Mas aí, cara... Aí você está tão cansado, você acaba deitando no sofá. Põe um vídeo lá. Põe no YouTube. Põe na Twitch lá uma coisinha lá. Fica assistindo e dorme. E descansa, né? Ah, esqueci de falar para vocês. É horário local, né, galera? Horário local agora aqui na região... No Rio Grande do Sul, 10 horas e 50 minutos. Como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu posso falar... Marbate, né? Parar aí no... No grau da vida aí, no restaurantezinho Uber de Estrada, tomar um chimarrão. E é bonito aqui, hein, galera? Essa região do mapa aqui é antiga, mas ainda está bem... Bem bacana, viu? Olha só a represa que tem aqui. A gente está chegando aonde aqui? Osório. Saiu na de... Porto Alegre que está chegando em Osório. Tem uma usina aqui, eólica, as turbinas aí, ó. Que bacana as turbinas. E o tempo aqui no sul está mais firme, né? Do que a nossa última viagem lá por São Paulo. Pegamos chuva. São Paulo é terra da garoa, né? Não tem jeito. Tem um busão de viagem lá na Guarabara. Olha o caminhãozinho da Rondonaves indo lá embaixo. Eu tinha... Eu fiz um vídeo nesse canal. Não sei se foi nesse canal ou no canal secundário. É um pouquinho antigo, com o conjuntinho do caminhão e o reboque da Rondonaves. Teve gente que comentou lá que trabalhava nessa empresa aí, Rondonaves, de transporte. Eu sou meio por fora, assim, por nome de empresa grande, né? Mas essa Rondonaves aí deve ser grande. O pessoal comentou que trabalhava nela. Não foi um só não. Foi uns dois, três. Aqui a saída para Osório, ó. Chegamos em Osório. A gente mantém aqui e a gente segue aí para Criciúma, Criciúma, Florianópolis. Figa em frente. Vambora, Matilde. Usou um ônibus gostoso de rodar, hein? Você tá doido? Preciso achar meu mouse aqui. Opa, achei. Vamos mudar a câmera, né? Tá barulhando o motor do bicho. Eu acho muito difícil. Tem a galera que roda na câmera externa, né? De boa. Faz a viagem inteira na câmera externa. Eu não sei, cara. Eu acho muito difícil... Dirigir com a câmera em cima do caminhão e do ônibus. Prefiro mil vezes a cabine. Não só porque eu tenho os três monitores. Desde quando eu tinha um monitor só e eu jogava com o VR. Com o VR, não. Com o Trek R lá, que era o sensor de cabeça também. Eu sempre preferi e achei mais fácil jogar direto da cabine aqui. Aí o caminhãozão lá que a gente tinha falado da Rodonaves. Mas esse aí é só o reboque, né? O caminhão não tá com a skin da pintura da Rodonaves, não. Horário local 11h18. Previsão de chegada até Criciúma. Rodoviária lá de Criciúma. Meio dia e 27h. Mais uma horinha de viagem. A gente vai desembarcar lá na Rodoviária na Plataforma 2. Espero que seja fácil de entrar nesse terminal rodoviário, né? Porque não tem aquela entrada padrão igual as empresas, né? Quando você faz entrega de caminhão. Cada rodoviária é um layout diferente. É uma entrada mais apertada. Uma outra tem entrada escondida. E a rodoviária normalmente tem entrada e saída, né? Tem que tomar cuidado pra não entrar pela saída também, né? Pra não dar confusão na rodoviária. Tem que tomar cuidado pra não entrar. Vamos ver que cidade a gente vai chegar agora. Não sei se a próxima já é Criciúma ou se a gente vai passar por, a gente saímos de Porto Alegre e passamos por Osório, né? Foi a única cidade que a gente passou até agora saindo de Porto Alegre, foi Osório. Vamos passar aqui pela cobrança automática. Vamos lá. 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 Galera aí que curte câmera fixa deve estar gostando, né? Já o segundo vídeo aí na sequência na câmera fixa. Mas fica legal também, né, galera? Câmera fixa, né? Você consegue, ainda mais com o ônibus aqui que tem um para-brisa tão amplo igual esse daqui. Dá pra você enxergar de ponta a ponta, ainda com o retrovisorzinho aqui na coluna. Retrovisorzinho aqui, na verdade, é uma câmera, né? Um tablet. Lá fora a gente não tem espelho, a gente tem uma câmera ali. Aí tem uma câmera ali, ó. E jogando a imagem aqui pra dentro nesse tablet aqui. Se queimar a tela, lascou. Aí a gente fica sem visão. Estamos chegando em Criciúma já. Ia ultrapassar, mas vim vir no carro ali bem rápido. Agora vai. Olha eu querendo pôr a sétima marcha. Não tem mais não, é só seis, Andrade. O busão aqui tá só com seis hoje. Às vezes dá um bug, né? Eu acho que tô dando de caminhão. Acabo trocando aqui caixa alta, caixa baixa aqui, ó. Na verdade, esse busão aqui é só seis marchas, igual se fosse um carro, né? Essa configuração de marcha ali. Siga em frente. Bora, Matilde. Galera, desejo a todos aí um Feliz Natal, né? Noite de Natal, que todos sejam aí abençoados. Que nunca falte nada pra vocês. Antes de mais nada, né? Galera que tá querendo aí gastar com o setup, nunca deixe faltar nada em casa, cara. Mantenha-se à direita. Às vezes você acha que o cara aqui tem um setup desse é abençoado, mas abençoado é aquele que tem o pão de cada dia na mesa, né? Opa, tem que ir pra cá. E não passa necessidade. Consegue alimentar a família, trazer o sustento, né? Pega a saída à esquerda. Dá educação pros filhos, né? Então, se você tem essa condição, você já é um abençoado. Com certeza, você já tá muito acima da maioria das pessoas, né, galera? Que infelizmente não tem condições de fazer todas as refeições diárias, né? Então, assim, nunca reclame. Sempre agradeça o que você tem, mesmo que seja pouco. Porque Deus sempre vai abençoar vocês aí. Com certeza, vocês vão acabar conquistando mais e mais e mais quando vocês agradecem o pouco que vocês têm hoje, né? Sempre sejam gratos. E... Trabalhar, né, galera? Trafoco. Não espere as coisas caírem do céu. Não fique esperando auxílio. Prepare-se para virar a esquerda. Corre atrás, estuda, se informe. Vire à esquerda. Bota a mão na massa, né, galera? Não fique lamentando. Corre atrás, né? Prepare-se para virar a direita. E um ótimo Natal pra vocês aí, tudo de bom. Já estamos chegando aqui. A Matilde também, aí... Vire à direita. Hoje desejo um bom Feliz Natal pra vocês também. Ela queria falar isso, mas ela mandou eu virar... Aqui estamos. São e salvos. Ela queria falar aí um bom Natal, mas ela mandou a gente virar à direita, né? Tá tudo bem. E agora, é ali que a gente vai colocar? Acho que é ali. Opa, quase morreu. Olha o lugar. Rodoviáriazinha aqui de Criciúma também é bem... Bem acanhada, né? Vamos dizer assim. E é aqui que a gente fica, ó. Olha os parentaiados aí, esperando os passageiros, né? Aqui vai... Opa, já habilitou. Deixa eu ver lá. Vamos ver lá fora. Nossa, a galera ficou com o nariz no busão. Olha só. Pra que ficar nessa distância, hein? Parece que a galera tá cheirando o busão. O outro já enfiou até o braço dentro do busão ali. Olha lá. Mas a gente tá na nossa. A gente tá alinhadinho. Mais ou menos, né, Andrade? Olha aí. Vamos abrir a porta aqui pra galera descer. Olha lá, a outra tá paeando lá. Cortou o braço da mulher lá. Eita, meu Deus do céu. Tá, beleza. Vamos desligar o bruto aqui. Então, aqui com imagens de Criciúma, da terminal rodoviário aqui. Eu me despeço de vocês. Tenham todos aí uma noite de Natal abençoada. E até o próximo vídeo. Falou!